Música Guardarão, senhores, povo amigo e gentil, está entrando lá, Portugal canta Brasil, pra divulgar Portugal, seu folclore e canções, contamos com a pizarria do amigo Antônio Simões, Simões com sua alegria e com muita sutileza, leva para sua casa, uma festa portuguesa, boa tarde meus senhores, povo amigo e gentil, está entrando lá, Portugal canta Brasil, para que possamos manter vivas as tradições e costumes de nossa terra e nossa gente, passamos a apresentar Portugal canta Brasil, na comunicação de Antônio Simões e Simões Júnior Música Onde eu tenho os meus amores, onde eu tenho os meus amores, tu não me digas que não, terra da minha paixão Boa tarde amigos, com a graça e a proteção de Santa Maria Adelaide, aqui estamos mais de uma vez para levar até você no seu programa, Portugal canta Brasil O programa como já antecedeu foi Portugal, Brasil, aqui e agora com os nossos companheiros Maneca e Idália, que no próximo sábado vão voltar novamente a partir das onze horas para o Maneca, para a Idália, segunda-feira estamos juntos, se Deus quiser, um beijo para vocês e um bom final de semana, Com o companheiro É isso aí, é isso aí, é isso aí, o futuro está presente Simões Júnior, vem aí Em seu mundo encantado Construirá seu reinado Com carinho e com firmeza Mostrará ao mundo inteiro Ser um grande brasileiro De origem portuguesa É isso aí, é isso aí, é isso aí Batam palmas, minha gente Simão Júnior, vem aí A imersão rola, solta no ar Com Antônio Simões e Simões Júnior Caninha verde, cana do verde raminho Caninha verde, cana do verde raminho Quem quiser a cana verde, a sua casa e não mil Caninha verde, a sua casa e não mil Caninha verde, caninha de linda cor Anda cá, ó cana verde Caninha verde, cana do verde raminho Caninha verde, cana do verde raminho Boa tarde, queridos ouvintes do programa Portugal, cana do Brasil Estamos aqui mais um sábado Pelas ondas da rádio metropolitana AM 1090 Para levar até todos vocês o melhor da música E da cultura portuguesa É, estamos ao vivo também para todos os lugares do Brasil e do mundo Através da internet Acesse metropolitana1090.com.br E é claro, também estamos com transmissão via smartphone Você que tem seu smartphone, seu celular E tem aplicativo de rádio Vários aplicativos de rádio que você escuta O Portugal Canta Brasil ao vivo De qualquer lugar do Brasil e do mundo Estamos com transmissão também Para o Grupo Portugal Canta Brasil No Facebook Você que quer acompanhar também Pelo Facebook, pelo celular Também pode nos acompanhar No Grupo Portugal Canta Brasil Você que já está aí nos escutando Via Facebook Mande a sua mensagem Curta o nosso vídeo Comente de onde você está acompanhando O Portugal Canta Brasil Por enquanto apenas escutando Que ainda estamos fazendo o programa em home office Mas em breve, se Deus quiser Estaremos já na metropolitana E num futuro bem próximo Tá bom? E é claro, convido todos vocês que estão escutando Para também se sintonizarem No canal Portugal Canta Brasil no YouTube Esse programa de hoje Como todos os programas que a gente faz Estará agora também disponível No canal Portugal Canta Brasil no YouTube Além de vídeos da música portuguesa Então, youtube.com.br Portugal Canta Brasil Que leva até você O melhor da música portuguesa E é claro Como vocês já puderam notar A gente também Já está com a concertina a tocar O fado daqui a pouquinho Já vai cantar O programa Portugal Canta Brasil Já está no ar Já está aqui nos transmissores Família Ranolfo A sonoplastia é dele O DJ da Metropolitana O nosso grande amigo prefeito De Caratinga, Minas Gerais Nosso amigo Geraldo Uma boa tarde pra você Amigo Geraldo Um excelente trabalho A seleção musical de Marilene Simões Produção de Carolina Simões E é claro A apresentação direto De Oliveira do Bairro Terra de um bom leitão Abairrada Terra de um bom espumante Terra de uma boa chanfona Oliveira do Bairro O senhor Antônio Simões Ei Simões Júnior Vamos ficar juntinhos Até as duas horas e trinta minutos Levando o pé de melhor Da música portuguesa Pois É pensando em você Que realizamos este trabalho No ar O meu O seu O nosso programa Portugal Canta Brasil Uma festa portuguesa No seu Rádio Nananina não Sim, 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 sim Meu amigo Geraldo Boa tarde Júnior, boa tarde Amigos ouvintes Boa tarde Nós estamos aqui Juntinhos Tentando fazer o que há de melhor Para que o nosso ouvinte Consiga, né? Esperar um programa agradável Um programa pra frente Um programa pra cima E tenha certeza Que isso vai acontecer Se Deus quiser Para os nossos ouvintes O nosso abraço O nosso carinho E o nosso muito obrigado Por estarem sincronizados Na metropolitana do Rio É contigo, Júnior É, senhor Simões E olha No nosso programa de hoje Daqui a pouquinho Depois da primeira música Nós falaremos do dia de hoje Dos feriados municipais Que esse quadro Que os nossos ouvintes gostam tanto O Kiss do Portugal Canta Brasil Mas no nosso programa de hoje Teremos, é claro O melhor da música portuguesa Um programa Que será Com os moldes Da nossa viagem A Passa 4 Na próxima segunda-feira Né? Hoje é sábado Depois de amanhã Já estaremos embarcando Para Passa 4 Teremos muita concertina Muita alegria É claro Com todos os cuidados Uma viagem maravilhosa Uma viagem que estiver parecida Vai a São Lourenço Uma viagem espetacular E retornaremos No dia 3 de dezembro Uma viagem muito, muito boa Que os nossos clientes Levaremos um grupo maravilhoso E os nossos clientes Vão poder aproveitar muito Então o nosso programa de hoje Com muita concertina Com muita música Boa Com muita música Para cima Para todos vocês Poderem acompanhar E é claro Teremos um fado também Na voz Do Carlos do Carmo Com a Marisa Esse dueto lindo Lindo Dois dos grandes nomes Do fado Da história do fado E a gente vai acompanhando O nosso programa de hoje Também Não sei se o senhor sabe Mas o Roberto Léo Eu não sei se é hoje Ou se foi ontem Eu creio que seja hoje Eu vou confirmar O dia Que o Roberto Léo Comemoraria Mais um aniversário Então a gente vai abrir O programa Como sempre de costume Ele está aqui no nosso programa O grande e o saudoso Roberto Léo E muita coisa boa No nosso programa de hoje Teremos futebol português O Benfica vai jogar hoje Vai passar na televisão Amanhã tem Porto Esporte A gente vai confirmar aqui também Se vai passar na televisão Mas a gente vai divulgar O horário E o canal Que vai transmitir aqui Para o Brasil E falando de futebol português Pai A seleção portuguesa Saiu agora O sorteio Das chaves finais Para se classificar Para a Copa do Mundo Portugal Que já poderia Estar classificado Portugal Que infelizmente Jogou mal Na última partida Deixou Pronto Uma partida Que praticamente ganha Deixou Deu mole E aí Não se classificou direto E não sei se o senhor Já acompanhou Mas Portugal Vai ter que pegar Nessa chave Portugal vai pegar A Turquia E o vencedor da Itália Contra um outro País Contra um outro país Mas Cevânia Mas Cevânia do Norte Pronto Então assim Ou Portugal Ou Itália Nessa única vaga Dessa chave Para a Copa do Mundo Infelizmente E vale lembrar Que Portugal Numa partida Desse ano Obviamente Ainda estamos em 2021 Mas uma partida Deste ano Portugal Poderia ter ganho E foi naquele jogo Que a bola entrou Quase um palmo O juiz O bandeirinha Não viram E anularam Disseram que a bola Bateu na linha E não entrou Se a bola Tivesse Corretamente Sido marcado Gol Naquela ocasião Portugal Já estaria Classificado Para a Copa do Mundo Então você vê Um erro Da arbitragem Uma partida Que vamos ver Como é que vai ficar Acabou fazendo Muita, muita falta Jogo aquele Que foi que o Cristiano Pê da vida Marcou o gol Só que os juízes Disseram que a bola Não entrou A bola entrou Mais de um palmo E aí o Cristiano Saiu bravo Tirou a faixa De capitão Jogou no chão E até essa faixa Acabou sendo leiloada Depois para ajudar Não sei os bombeiros Ou uma criança Foi alguma coisa do gênero Mas você vê Um errinho Da arbitragem Está aí Ou vai ter Portugal Ou vai ter Itália Duas nações Tradicionais E uma das duas Vai ser Claro Portugal Passando pela Turquia Que também é muito forte E a Itália Passando pela Macedônia Que também a gente não sabe Se ambos vão chegar Nessa fase final Para conseguir a vaga Mas olha Para então Teremos muita coisa boa No nosso programa de hoje Teremos o melhor Da música portuguesa Como eu falei Concertinas Guitarras portuguesas Fado, folclore Teremos também O futebol português Que eu já falei Também vai ter jogo Hoje na televisão Amanhã a gente vai confirmar E eu peço Para o nosso ouvinte E para o nosso ouvinte Aumentem o volume Colombo e preparem-se Pois está no ar O melhor da música portuguesa Está no ar O programa Portugal Canta Brasil É, meus amigos e minhas amigas Mas olha, eu confirmei aqui Sim, hoje seria o aniversário Do Roberto Leal Que nos deixou Faz uns anos 27 de novembro De 1951 Nos deixou jovem Infelizmente Nasceu no Vale da Porca Portuguesinho Como ele sempre dizia O portuguesinho Que nasceu Lá no Vale da Porca E conquistou o mundo Não é isso, seu Simões? Exatamente Exatamente Ele que a gente viu O Sá Postou no Instagram dele Uma foto de saudades E tudo mais E dando os parabéns Para o grande Para o Roberto Leal Para o saudoso Que hoje está Comemorando no céu Olha, para antes de abrir Essa música Então abrir o nosso programa Com essa linda música Vamos lembrar os nossos ouvintes Nós temos agora Passa 4 De 29 de novembro Ao dia 3 de dezembro Uma viagem maravilhosa E posterior a isso Em 2022 Nós já no carnaval Obviamente Não é comemorado Carnaval que eu digo Mas durante o que seria O carnaval no Rio de Janeiro Nós vamos Para o sul do Brasil Muito mais tranquilo Se vai ter ou não Aqui a gente também não sabe Mas a questão é Durante esse período Que seria o carnaval no Rio Nós estaremos saindo Com um grupo Para a região sul do Brasil Saindo um pouco Dessa muvuca aqui Dessa questão De carnaval no carnaval A gente vai estar indo Para o sul Não é isso, seu Simões? Exatamente Nós vamos Vamos para o sul Distrair um pouco A nossa mente E com certeza Vamos passar Uma data Alegre Feliz Lá no sul do Brasil De 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 Aliás Sul do Brasil 23 de fevereiro A 6 de março É 23 Exatamente Em março Nós Retornaremos Vamos Vamos no dia 23 E retornaremos Então No dia 26 Se as pessoas Se as pessoas quiserem Ir conosco Nós vamos fazer Servas Gaúchas Com o litoral Catarinense Podem ligar para nós Né? Os nossos telefones Estão à disposição Do nosso ouvinte E para quem não tem E para quem não tem ainda É o 2569-5932 2569-5932 Ou o WhatsApp 99850-2636 99850-2636 Com certeza Senhor Simões Então vamos A primeira faixa musical Nesta tarde de hoje Vamos começar O nosso programa Com ele Como eu já falei Estaria comemorando Mais um aniversário Mas está lá em cima Olhando todos nós E cuidando de todos nós O grande O saudoso Roberto Leal Programa Portugal O Canto a Brasil O melhor Da música portuguesa O miña caninha verde O miña verde caninha O miña caninha verde O miña verde caninha Hoje eu vou Para a tua casa Porque tem gente na minha Hoje eu vou Para a tua casa Porque tem gente na minha Ora vai-te, vai-te tu Ora vai-te, vai-te nela Lançar a cana verde E cair numa esparela Ora vai-te, vai-te tu Ora vai-te, vai-te nela Lançar a cana verde E cair numa esparela Esta noite Ninguém dorme Esta noite É alegria Esta noite Ninguém dorme Esta noite É alegria Dançamos aqui na eira Até ver raiar o dia Dançamos aqui na eira Até ver raiar o dia Ora vai-te, vai-te tu Ora vai-te, vai-te nela Dançar a cana verde Cair numa esparela Ora vai-te, vai-te tu Ora vai-te, vai-te nela Dançar a cana verde Cair numa esparela Encontrei o milho rei no meio da desfolhada Encontrei o milho rei no meio da desfolhada Dei um beijo na Maria E a Rita Ficou zangada Dei um beijo na Maria E a Rita Ficou zangada Ora vai-te, vai-te tu Ora vai-te, vai-te nela Dançar a cana verde Cair numa esparela Ora vai-te, vai-te tu Ora vai-te, vai-te nela Dançar a cana verde Cair numa esparela Direto da natureza Das montanhas da Gerais Vem chegando uma água Que é muito especial Tá com sede É passa-quatro Passa-quatro É natural É mineral Passa o calor Passa a sede Água passa a quatro É sem igual Passa o calor Passa a sede Água passa a quatro É bem legal Água mineral Passa a quatro Água sensacional Casa Coqueiro de alimentos Sortimento e preços baixos O ano inteiro Casa Coqueiro O seu macro estoque É um só estabelecimento Com excelentes preços Conforto e rapidez Faça-as uma visita E comprove Grande estoque de cereais Laticínios Conservas E limpeza em geral Empacotamento e distribuição Dos produtos Nadá e Bola Bom Equipe altamente capacitada Para atendê-lo Casa Coqueiro Avenida Brasil Zenão 1001 Pavilhão 53 No Seasa do Grande Rio Há já o telefone 2471-2770 E o fax 2473-1397 Nossa equipe espera por você Hotel Recanto das Hortências O hotel mais simpático do sul de Minas O Hotel Recanto das Hortências Fica na cidade mineira De Passa 4 Quer passar umas férias agradabilíssimas? Ligue e faça a sua reserva Telefone 0 Operadora 35 3371-4929 O Hotel Recanto das Hortências É uma casa portuguesa Com certeza E tem na sua administração Meu amigo Diamantino Oliveira Mira Serra Mira Serra Parque Hotel Você vai desfrutar do mais charmoso e completo hotel da Estrada Real Luz, conforto e qualidade Aí um dos hotéis mais completos do Brasil Apartamentos luxuosos e confortáveis Parque aquático Quadras polidesportivas Sauna e muito mais O cardápio é maravilhoso Rua Capitão Nicolau Mota 629 Passa 4 Telefone Operadora 35 3371-5050 Hotel Miraserra.com.br Você quer deixar sua casa mais bonita e agradável? Vá à Princesinha das Flores Flores naturais e ornamentações em geral Entregas a domicílio Rua Conde de Bonfim 624 Loja B Telefones 2572-4539 E 2288-3947 Rita de Cássia Gastronomia Almoços, bolos, pães, salgados, sucos, tortas, bebidas, café da manhã, doces em geral Padaria e confeitaria mais bela da Tijuca Rua Conde de Bonfim, número 28, na Tijuca Telefone 2264-1517 Direção dos amigos Lurdinha e Luizinho Você quer fazer um passeio inesquecível? Não perca tempo Procure agora mesmo Simões Erotur Viagens e Turismo 2569-5932 Ou 2234-2084 Ou acesse o site simõeserotur.com.br Simões Erotur Cada vez mais perto de você Portugal canta Brasil O melhor da música portuguesa no seu rádio O melhor da música portuguesa no seu rádio O melhor da música portuguesa desde o dia 7 de dezembro de 1977 E é claro, tocando uma boa concertina A qual a gente envia para todos vocês que estão na escuta do nosso programa Portugal Canta Brasil Um grande abraço Muitas energias boas Muita alegria Saia um pouco desse foco aí de mídias e tudo mais E venham aproveitar a boa música portuguesa com muita alegria nessa tarde de Portugal Canta Brasil E olha, quero convidar todos vocês Que estão nos acompanhando Que nos acompanham sempre Além do nosso programa semanal Além do nosso programa Todos os sábados ao vivo Você também pode acompanhar a cultura portuguesa da melhor maneira possível Visitando as nossas redes sociais Nós temos o nosso Facebook Que já passou de 10 mil curtidas 23 mil seguidores na nossa página no Facebook Então você curta a nossa página Siga a nossa página no Facebook Portugal Canta Brasil Essa semana mais três vídeos novos foram postados Na próxima semana mais vídeos novos serão postados também no nosso Facebook Assim também como, é claro, o nosso Instagram Notícias, informações rápidas Sigam o Instagram, Portugal Canta Brasil E temos o nosso Twitter, Portugal Canta Brasil E tudo isso você também encontra no nosso canal Portugal Canta Brasil no YouTube Vocês que gostam de ver vídeos Já ficam vendo vídeos aí de um monte de coisa Vejam também a boa cultura portuguesa No canal Portugal Canta Brasil no YouTube Se inscreva, tá? E os nossos programas, inclusive o de hoje Estarão disponíveis na íntegra no nosso canal no YouTube Então se inscreva, faça parte Vocês que estão nos acompanhando Não ao vivo, mas nos acompanhando agora pelo YouTube Durante a semana, sextas, quinta, quarta-feira Terça-feira de noite, de madrugada Que eu recebo muita mensagem, pai De amigos em Portugal, por exemplo Que ao sábado estão com alguma obrigação E escutam e mandam mensagem durante a semana Olha, Júnior, eu estou escutando o teu programa agora E me mandam quarta-feira, quinta-feira Então, todas as redes sociais, a internet hoje Tem a facilidade de levar a boa cultura portuguesa Até todos vocês Então façam parte das redes sociais Portugal Canta Brasil Se inscreva no nosso canal No YouTube Portugal Canta Brasil Facebook, Instagram e Twitter O melhor da música portuguesa Você encontra aqui no Portugal Canta Brasil Aumenta o som, amigo Geraldo Quando canso comigo Saio toda minha vaia Quando canso comigo Saio toda minha vaia Anda bem, amigo Walter Vamos lá para a brincadeira Anda bem, amigo Walter Vamos lá para a brincadeira Já cantei uma cantiga Com estas alabumbuas Já cantei uma cantiga Com estas alabumbuas Não me voltam aqui embora Sem ouvir o verbo escuro É, meus amigos e minhas amigas Voltamos ao vivo com o programa Portugal Canta Brasil E olha, hoje é dia 27 de novembro Dia 331 do nosso calendário Faltam 34 dias para acabar o ano de 2021 Hoje no Brasil É comemorado o dia do técnico Em segurança do trabalho Hoje é feriado municipal Na cidade de Umarizal O senhor sabe onde é que fica o Marizal, senhor Simão? Já ouviu falar de Umarizal? Não, não O Marizal fica no Rio Grande do Norte E também é feriado municipal Num local que se chama Mombassa Você sabe onde é que fica a Mombassa? Não Fica no Ceará Aniversário da cidade E vamos então ao quiz do programa Portugal Canta Brasil Dessa semana Do dia 27 de novembro Hoje até a próxima sexta Dia 3 de dezembro Vamos ao quiz E vamos ver se os nossos amigos e amigas Que estão na escuta do programa Sabem onde ficam esses dois locais Que estão comemorando o feriado municipal E aonde pertencem, né? Que distrito pertencem esses locais Com oferecimento da Simões Herotur Viagens e Turismo Você que quer ir a Portugal Quer conhecer Portugal De norte a sul Mais Ilha da Madeira e mais Santiago de Compostela É com a Simões Herotur Em 2022 Será de 11 a 30 de maio 20 dias maravilhosos Com a Simões Herotur Em Portugal Quer ir a Portugal? Não caia na conversa Já há 12 dias maravilhosos em Portugal 10 dias 7 Você não conhece Portugal Em 10, em 7, em 5 dias No máximo Porto, Lisboa Mas a beleza de Portugal Também se encontra Nas outras regiões No norte, no sul No meio de Portugal Na Ilha da Madeira Então, realmente, uma viagem super completa Júnior Júnior, você já que está falando em Portugal Quando a gente vai a Espanha A Santiago de Compostela Nós entramos ali pelo norte Pelo Minho Por Valença E já passamos por Tui Passamos por Vigo Aquela Baía de Vigo É a coisa mais linda do mundo Quer dizer, você passando pela Baía de Vigo Passa por Ponte Vedra Você vê ali também a cidade de Ponte Vedra Até chegar a Compostela Tudo isso dentro da Espanha Você anda dentro da Espanha Uns 150 quilômetros Até chegar a Santiago de Compostela Então, além de Santiago de Compostela Na Espanha Nós passamos por Tui Passamos por Vigo E passamos por Ponte Vedra Com certeza É o roteiro mais completo do mercado Então, você quer informações? Só procurar Simões Eurotour Viagens Prefixo 21 Rio de Janeiro 2569 5932 E temos o nosso WhatsApp Prefixo 21 99850 2636 Mande a sua mensagem agora Aqui para o nosso WhatsApp Que a gente já responde você E manda um alô para você também Então, vamos ao quiz do programa Portugal Canta Brasil Vamos começar com o dia 27 de novembro Uma região que com certeza o senhor vai acertar Porque o nome do local é distrito E pronto, já vai acertar de uma vez Mas um local que arremete a muita comida boa Que é a dia da criação do conselho hoje Na Guarda Sabe onde é que fica a Guarda? Na Guarda? Exatamente Guarda pertence à Guarda É lógico É uma cidade muito bonita Aliás É a cidade É a capital mais fria de Portugal Se você quer saber O Geraldo está falando aí O que o Geraldo está falando aí, Geraldo? Mas a Guarda é Guarda A Guarda é Guarda É Guarda, mas está certo Está certo Eu sou português do Oliveira do Bairro Ô, Geraldo Eu sou a cara Viz Maria, mãe querida É, pois é O senhor sabe como é que é o gentílico? Tem duas maneiras de se chamar a pessoa que nasce na Guarda O senhor sabe como é que se chama quem nasce na Guarda? Além de português É, Guardense Ou Guardial Guardense E Egitaniense Epa! Ah, então, viu? Maravilha E olha, o outro local que está comemorando o feriado municipal É no dia 30 de novembro Um local que comemora a festa de Santo André Se chama Mesão Frio Você sabe onde é que fica? Mesão? Mesão é perto da régua Tá certo, é Vila Real, festa de Santo André Certa a resposta E o senhor sabe como é que é o gentílico de quem nasce nesse local? Não, não, não Mesão Frienses Como é que é? Mesão Frienses Mesão Frienses É, é Então, aí são esses dois locais Que comemoram o feriado municipal essa semana Esse foi o quiz do programa Portugal Canta Brasil E semana que vem tem mais Olha, pai, vamos então prosseguir com o Portugal Canta Brasil Vamos a mais uma música Vamos a mais uma música com muita concertina Vamos a uma música muito, muito bonita E vamos agora com Augusto Canário Vamos juntar a chula com o Malhão Vamos ver o que que sai nessa mistura A chula mais o Malhão Com o nosso grande amigo Augusto Oi Olha só, já que você programou essa música E pediram essa música O Rodrigo Do Carvalho do Couto Do Recreio Oferece para o irmão Bruno Que está aniversariando Então parabéns Um abraço para o Rodrigo Que ele manda para toda a família dele Manda para toda A equipe do programa Portugal Canta Brasil Para o Rodrigo Para a Tereza No bairro do Rocha E também para as pessoas Que vão a Portugal Conosco Em 2020 Com certeza Senhor Simões E vamos então agora com ele Augusto Canário É mais uma música Com muita energia boa Com muita concertina Para todos vocês Alô pessoal Daqui fala o Augusto Canário De Portugal Para mandar um grande abraço Para o meu amigo Simões E dar-lhe os meus parabéns Por este grande programa Portugal Canta Brasil Muita alegria Muita música Um grande abraço Amigo Simões Um grande abraço Ao Júnior Um grande abraço A todo o staff E muito especialmente Um grande abraço A todos os ouvintes Continua porque Portugal Canta Brasil É Xuxu Beleza Ora bem Já temos A pancadaria E as cordas E agora É que está tudo pronto Para entrar a gaita Porque Uma chula E uma lão Sem gaita Não é bem a mesma coisa Ora está tudo pronto É Fundo Rádio . E E ras kinds A e E II E 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 a chula vem do malhão, a chula vem do malhão, formam um bonito par, formam um bonito par. Formam um bonito par, a chula para a cantoria, e o melhor para acompanhar, e o melhor para acompanhar, a chula vem do malhão, formam um bonito par. E a chula vem do malhão, a chula vem do malhão, e a concertina a tocar, e a concertina a tocar. E a concertina a tocar, para amparar a Maria, foi toda a noite a dançar, foi toda a noite a dançar. A chula vem do malhão, foi toda a noite a dançar. E a chula vem do malhão, foi toda a noite a dançar. E a chula vem do malhão, e a chula vem do malhão, ainda mais um cavaquinho, e ainda mais um cavaquinho. Para amparar a Maria, foi sempre a dar ao pezinho, foi sempre a dar ao pezinho. A chula mais um malhão, foi sempre a dar ao pezinho. E a chula mais um milhão, a chula mais um milhão De castanholas no ar, de castanholas no ar De castanholas no ar, foram para a Romaria Foi toda noite a rodar, foi toda noite a rodar E a chula mais um milhão, foi toda noite a rodar Vai derralo! E a chula mais um milhão, e a chula mais um milhão E o bombo mais os ferrinhos, e o bombo mais os ferrinhos E o bombo mais os ferrinhos, foram para a Romaria Foi toda noite a rodar, foi toda noite a rodar E a chula mais um milhão, foi toda noite a rodar E a chula mais um milhão, foi toda noite a dançar E a chula mais um milhão, foi sempre a dar ao pezinho E a chula mais um milhão, foi toda noite a rodar E a chula mais um milhão, foi toda noite a rodar Foi toda a noite aos leisinhos, foi toda a noite aos leisinhos, foi toda a noite aos leisinhos. Fora a estar! Muito obrigado! Mira Serra Parque Hotel, você vai desfrutar do mais charmoso e completo hotel da Estrada Real. Luz, conforto e qualidade em um dos hotéis mais completos do Brasil. Apartamentos luxuosos e confortáveis, parque aquático, quadras polidesportivas, sauna e muito mais. O cardápio é maravilhoso! Rua Capitão Nicolau Mota, 629 Passa 4, telefone operadora 35-3371-5050. Hotelmiraserra.com.br Direto da natureza das montanhas das Gerais Vem chegando uma água que é um mundo especial Tá com sede, é Passa 4 Passa 4 É natural, é mineral Passa o calor, passa a sede Água Passa 4 é sem igual Passa o calor, passa a sede Água Passa 4 é bem legal Água mineral, Passa 4 Água sensacional Casa Coqueiro de alimentos, sortimento e preços baixos o ano inteiro Casa Coqueiro O seu macro estoque é um só estabelecimento com excelentes preços, conforto e rapidez Faça-as uma visita e comprove Grande estoque de cereais, laticínios, conservas e limpeza em geral Empacotamento e distribuição dos produtos da Adá e Bola Bom Equipe altamente capacitada para atendê-lo Casa Coqueiro Avenida Brasil, 19.001 Pavilhão 53 No Ceasa do Grande Rio Há já o telefone 2471-2770 E o fax 2473-1397 Nossa equipe espera por você Hotel Recanto das Hortências O hotel mais simpático do sul de Minas O Hotel Recanto das Hortências Fica na cidade mineira de Passa 4 Quer passar umas férias agradabilíssimas? Ligue e faça a sua reserva Telefone 0 operadora 35 3371-4929 O Hotel Recanto das Hortências É uma casa portuguesa, com certeza E tem na sua administração Meu amigo Diamantino Oliveira Rita de Cássia Gastronomia Almoços, bolos, pães, salgados, sucos, tortas, bebidas Café da manhã, doces em geral Padaria e confeitaria mais bela da Tijuca Rua Conde de Bonfim, número 28, na Tijuca Telefone 2264-1517 Direção dos amigos Lurdinha e Luizinho Viaje com confiança Segurança e qualidade Com a Simões Eurotur É relax de verdade Viaje sempre Viaje de norte a sul Viaje, viaje sempre Com a Simões Eurotur Pode confiar, amigo Que a viagem não embola Com a Simões Eurotur Viajar é show de bola Com a Simões Eurotur Viajar é show de bola Como a Simões Eurotur Viajar é show de bola Tchau, tchau. 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 E se você, acho que se alguém quiser ir, a gente dá pra dar um jeitinho pra encaixar alguém, né? Pode, Júnior? Com certeza, com certeza, a gente, aliás, com certeza não vai dependendo do número de pessoas, exatamente, exatamente. Onde essa pessoa vai pegar o ônibus, aí a gente vai pegar o ônibus, aí a gente vê porque tem, graças a Deus, o nosso grupo tá maravilhoso. Quarto do hotel, quarto do hotel, olha, só pra informar, Júnior, então, sul do Brasil de 23 de fevereiro a 6 de março no carnaval. Depois, em março, em março, nós temos Passa 4, em abril, nós temos Nova Friburgo, em maio, Portugal de 11 a 30 de maio, Portugal do Norte do Sul, Magia da Madeira e Santiago de Compostela. Em junho, temos duas, temos Passa 4, Monticião, Serra Negra, né? Com festas juninas. Em agosto, temos o... Agosto, temos Campos do Jordão. Em setembro, provavelmente, Pai Eterno, Brasília, com Caldas Novas, é uma viagem aérea, uma viagem maravilhosa até Brasília. Vamos reeditar a viagem que a gente fez pra Brasília e Caldas Novas, foi excelente, foi uma das melhores viagens que a gente fez. Vamos fazer novamente em 2022, se Deus quiser. Nós, informações, liguem pra nós. Os nossos telefones estão ao seu dispor. 2569-5932, 2569-5932, e o WhatsApp, 99850-2636, 99850-2636. Olha, quero informar que as pessoas que querem ir a Portugal, tem muita gente, eu já levei gente de Londrina. Então, o nosso prefixo, é Rio de Janeiro, os nossos telefones, o nosso WhatsApp, é prefixo 21, Rio de Janeiro. Então, o pessoal que é fora do Estado, que está nos ouvindo pela internet, que quer conhecer, quer ouvir Portugal, liguem pra nós, a gente vai dar todas as coordenadas, tá certo? Liguem pra nós, que nós estamos aqui, ao vosso interdispor, não só sábados, como domingos, como à noite, com qualquer dia e horário, você pode ligar pra nós, pra conversar com o vosso. 2569-5932, que é o fixo, 21, né? 2569-5932, e o 21, WhatsApp, 99850-2636. Com certeza, senhor Simões, e olha, também temos o nosso site, você que tem informações, inclusive, os termos gerais das nossas viagens, você encontra no nosso site, www.simõeseurotour.com.br, você encontra todas as informações, você que quiser, vai lá no chat, que tem um cantinho, que você clica num círculo ali, que você manda a sua mensagem, a gente já responde, já recebe aqui, já responde você. Então, entra também no nosso site, que tem informações, pelo menos, sobre datas, que você vai encontrar também, os termos gerais das viagens, os cuidados do nosso equipe e tudo mais. Então, aproveite bastante com a Simões Eurotour. Olha, pai, vamos então à próxima faixa musical, porque ainda tem muita música boa, daqui a pouco teremos o clima em Portugal, aqui no Rio de Janeiro, nossa linda, nossa belíssima cidade aqui do Rio de Janeiro. Estava nublado, acho que está começando a querer aparecer um solzinho aqui no Rio de Janeiro, e vamos falar do clima aqui, do clima em Portugal, nas principais regiões de Portugal. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, e também depois teremos o futebol português, teremos jogo na televisão hoje, para vocês poderem acompanhar jogo de Portugal, jogo de times de Portugal, claro, e amanhã também a gente vai confirmar se vai passar ou não, porque amanhã tem jogo, e a gente vai informar tudo aqui no Melhor da Música Portuguesa, o programa que leva Portugal até você. Vamos então à próxima faixa musical, uma música muito, muito bonita, que eu quero oferecer com muito carinho para minha esposa Carol, que está aqui comigo, para o Dominique, para a Cássia, para o senhor Antônio Simões, para a Marilene, para a Tati, para o Rodolfo, para a Cássia, para o Amendoim, para o nosso amigo Geraldo, que está aí nos estúdios e toda a família, toda a equipe na Metropolitana, o Paulo, o Ricardo, toda a equipe Metropolitana, 1090, também, é claro, aos culpados, os culpados de estarmos aqui, que são os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, vocês que fazem parte do show, sem vocês nós não somos nada, também aos nossos patrocinadores, aos familiares, a todas essas marcas que também estão aqui no Portugal Canta Brasil, esse programa, com mais de 40 anos de história, levando o melhor da música portuguesa, vamos então também oferecer para o Comendador Afonso e para a Flor Bela, um grande abraço, para o Marneca e para a Idália, para o Dr. Rui de Carvalho, pessoa maravilhosa, o nosso amigo Amadeu Pinto Chincharo, Maria Gouveia Chincharo, o Abel Machado Adelaide, a Roberta, a Rafaela, o Rafael Robson, lá no Bazar Machadinho, um grande abraço, Manoel Cunha e Conceição Cunha, Rodrigo e Dina, no sul do Brasil, Sérgio Rodrigues e Cristina Gonçalves, na Vila da Penha, a Maria Angelina e o Antônio Garrido Paz, que vão conosco a Passa 4, foram em julho e estão indo agora nessa viagem de segunda-feira, e vai ser uma viagem maravilhosa. Vamos agora ao fado. Peço para o nosso aplasta colocar o fundo no zero, porque a gente vai pedir silêncio, que vai se cantar o fado. E um fado muito, muito bonito, é um dueto, é uma Júlia Florista, na voz dos dois grandes da história do fado, Carlos do Carmo e Marisa, e uma das grandes alegrias que eu, Júnior, tive de estar aqui no programa Portugal Canta Brasil, de estar nesse meio da cultura portuguesa, é ter assistido, eu e a Carol temos assistido shows deles, e do Carlos do Carmo e da Marisa, e pronto, excelente. Vamos então à próxima faixa musical, vamos, Júlia Florista. Portugal Canta Brasil, uma festa portuguesa no céu, rádio. A Júlia Florista, poémia fadista, diz a tradição, foi nesta Lisboa, figura de proa, da nossa canção, figura bizarra, que ao som da guitarra, O fado viveu, vendia as flores, mas os seus amores, jamais os vendeu. Oh, Júlia Florista, tua linda história, o tempo gravou, na nossa memória. Oh, Júlia Florista, tua voz, é cor, nas noites bairristas, poémias fadistas, da nossa Lisboa. Chinela no pão, ar de ralé, o jeito de andar, se a Júlia passava, Lisboa parava, para ouvir cantar, no ar o pregão, na boca a canção, falando de amor, encostado, encostado ao peito, a graça e o jeito, do sexto das flores. Oh, Júlia Florista, Tua linda história, o tempo gravou, na nossa memória. Oh, Júlia Florista, tua beleza, é cor, nas noites bairristas, poémias fadistas, as noites bairristas, noites bairristas, na minha vida. Oh, Júlia Florista Oh, Júlia Florista Tua linda história O tempo gravou Na nossa memória Oh, Júlia Florista Oh, Júlia Florista Tua voz Recoa Nas noites bairristas Poemias fadistas Da nossa Lisboa Você quer fazer um passeio inesquecível? Não perca tempo Procure agora mesmo Simões Eurotour Viagens e Turismo 2569-5932 Ou 2234-2084 Ou acesse o site Simões Eurotour.com.br Simões Eurotour Cada vez mais perto de você Portugal canta Brasil O melhor da música portuguesa no seu rádio Viaje com confiança Segurança e qualidade Com a Simões Eurotour É relax de verdade Viaje sempre Viaje de norte a sul Viaje, viaje sempre Com a Simões Eurotour Pode confiar amigo Que a viagem não embola Com a Simões Eurotour Viajar é show de bola Com a Simões Eurotour Viajar é show de bola É meus amigos e minhas amigas Voltamos ao vivo com o programa Portugal Canta Brasil E é claro, quero mandar um grande abraço Para todos os amigos e amigas Que estarão conosco na próxima segunda-feira Na grande viagem a Passa 4 Será uma semana maravilhosa Uma semana para as pessoas descansarem as cabecinhas As pessoas poderem aproveitar bastante O nosso passeio para Passa 4 Vamos à parecida Vamos a São Lourenço com todos os cuidados E aproveitando muito a nossa vida Da melhor maneira possível E olha pai, quero mandar um abraço Para esse amigo que já foi conosco a Passa 4 Umas duas vezes já com a gente Está indo agora a Passa 4 também segunda-feira Vai a Portugal conosco Assim como outros passageiros Mas mando um abraço para o Pedro Pedro Leite Que é o nosso grande, grande amigo A Maria Helena também A todo mundo que está acompanhando o nosso programa E ele vem pedindo pai Também para a gente rodar aqui o Toninho de Matos E o nosso sonoplástico Também o nosso grande amigo Geraldo achou Uma linda música do Toninho de Matos Então a gente manda um alô para o Pedro Para a Helena Para todo mundo Pedro Lopes Isso O Pedro Leite Raposo Lopes O nosso grande amigo O pessoal que está ainda a Passa 4 agora com a gente E vai também a Portugal No próximo ano O Caixada O nosso amigo Caixado Casal Que vai conosco Está ainda a Passa 4 E vai também a Portugal Como diversos outros E os amigos que estão na escuta Que vão nas nossas próximas viagens Um grande beijo para vocês E aumenta o som Desses lindos versos aí Amigo Geraldo Só nós dois é que sabemos Só nós dois é que sabemos Só nós dois é que sabemos Este amor é forte e profundo Quando o amor acontece Não pede licença ao mundo Manda abraça-me, beija-me Encosta o teu peito ao meu Esquece o que vai na rua Vem ser a minha Eu serei teu Fala e não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta Só nós dois Compreendemos O calor dos nossos beijos Só nós dois é que sofremos As torturas dos desejos Vamos viver o presente Tal qual a vida nos dá O que reserva o futuro Só Deus sabe o que será Anda abraça-me, beija-me É, e ao som dessa bela concertina portuguesa Vamos falar agora do clima em Portugal Oferecimento Simões Eurotour Viagens e Turismo Você que quer viajar Quer aproveitar a sua vida Da melhor maneira possível Vá com a Simões Eurotour Viagens E olha, no Rio de Janeiro 27 graus na Cidade Maravilhosa 14 horas em ponto Céu Um pouco nublado Mas melhorando o tempo Aqui na cidade do Rio de Janeiro Em Lisboa Parcialmente nublado 12 graus na capital de Portugal No Porto 10 graus Viana do Castelo 9 graus Oliveira do Bairro 11 graus Em Faro 17 graus Nos Açores 6 graus Tá frio nos Açores 6 graus nos Açores Fuxão na Ilha da Madeira 19 graus Embraga 8 graus Coimbra 11 graus Viseu chovendo Aliás, tá ensolarado E não em Viseu Tá ensolarado 7 graus Ensolarado Tá bom Embragança Seu Simões 4 graus em Bragança Parcialmente nublado Parcialmente nublado 4 graus em Bragança Neve É a época dela Ó Júnior Olha só A próxima fase Aliás A dona Laura Do bairro do Rocha Que é uma ouvinte Que está ouvindo nós Está ouvindo nosso programa Com 80 anos Ela procurou informações De Jair Cansado Jair Cansado Era um colega nosso Fazia programa de rádio Jair Cansado Ó dona Laura Segundo informações Que nós temos Parece que ele está No Youtube Ela está fazendo programa No Youtube Então Um abraço Para a senhora Obrigado Por se ligar Na Metropolitana Do Rio Também quero mandar Um alô especial Ó Júnior Para o teu irmão Bruno Para a Pri E para o Antônio Que é o meu filho A minha nora E o meu neto Um beijo para eles Com saudades Para o meu Meu bem-animo Jandira O Manuel Fernando Melá de Honório Gugel O Manuel Fernando De Almeida Que vai conosco A Passa 4 José Pinto E a Fernanda Do Recreio O Manuel Luiz Ferreira O homem Da Papelaria Daniel Lá na rua Malfândica 71 É de Queimada De Hermamara Um abraço Para o Manuel Luiz Ferreira O Antônio Vinácio de Carvalho E a Palmeira Lá da Diversaria Maré O Aníbal E a Sinalia Da Parruna E o Norival E a família Um beijo Para eles Tudo de bom Com certeza E olha Eu quero mandar Um grande abraço Para todo mundo Que está na escuta Do Portugal Canta Brasil E eu informo É claro Vocês querem acompanhar O Portugal Canta Brasil Também nas redes sociais Faça parte Receba informações De Portugal Vídeo Você que é fã Você que é fã Da boa cultura portuguesa Da boa música portuguesa Siga o nosso Facebook Curta o nosso Facebook O nosso Instagram O nosso Twitter E você que gosta De vídeos Da música portuguesa Clipes Folclore Roberto Leal Amália Rodrigues Tudo isso você encontra No nosso canal Portugal Canta Brasil No Youtube E também Os nossos programas Esse programa de hoje Por exemplo Vocês estão escutando agora Estará disponível na íntegra No nosso canal Youtube.com Barra Portugal Canta Brasil E vamos então A próxima faixa musical Vamos A mais concertinas Vamos A Serra Darga Com esse grupo Que já esteve no Brasil Com a Simões Herotu E com o Portugal Canta Brasil E Antônio Simões Que é o grupo Sons do Minho Vamos agora A um vira De São João Darga Com o grupo Sons do Minho Divino seis João Darga Dei-me a mão pela janela Divino seis João Darga Dei-me a mão pela janela E eu já venho cansadinho De subir a vossa serra De subir a vossa serra Com o maior alho da lela Se for já sei João Darga Dei-me a mão pela janela Se for já sei João Darga Dei-me a mão pela janela Está lá uma errosa e vinha Trazei-me uma rosa dela Trazei-me uma rosa dela Olá, aurê-me a mão pela janela Olá, fria-me a mão pela janela Olá, amaba Ai, como ela gosta Porque está era... Meu rico Meu rico, sem João d'Arca, de onde vem-te-á o mulhadinho? Meu rico, sem João d'Arca, de onde vem-te-á o mulhadinho? Venho do alto da serra, de regar o cebolinho, de regar o cebolinho. Meu rico, sem João d'Arca, de onde vem-te-á o mulhadinho? No alto da serra, de regar o cebolinho, de regar o cebolinho, de regar o cebolinho, de regar o cebolinho. Meu rico, sem Joãozinho, onde foste a aparecer? Meu rico, sem Joãozinho, onde foste a aparecer? No alto da Serra d'Arca, onde todos te vão ver, onde todos te vão ver, olá, 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 olá. Se for já sei João d'Arca, trazei-me o São Joãozinho, se for já sei João d'Arca, trazei-me o São Joãozinho, se não poderes como um grande, trazei-me o mais pequenino, trazei-me o mais pequenino, olá, 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 olá. Olá amigos, quem vos fala é o Pida Ariosa do Grupo São Domingo e vocês estão a escutar o programa Portugal Canta Brasil, o melhor da música portuguesa. Você quer fazer um passeio inesquecível? Não perca tempo, procure agora mesmo Simões Erotur Viagens e Turismo, 2569-5932 ou 2234-2084 ou acesse o site simõeserotur.com.br Simões Erotur, cada vez mais perto de você. Portugal, Canta Brasil, o melhor da música portuguesa. Essa figura é brutal, e só viu um homem da minha média, essa figura é brutal. Essa figura é brutal, e foi poeta e favorita, e dos maiores do Portugal. Entrei nessa brincadeira, o povo que me escutei, ai, entrei nessa brincadeira. Entrei nessa brincadeira, sou do homem da minha média, e do Deus só me lava a feira. Tu tens o povo singelo, e o teu principal orgulho, ai, tu tens o povo singelo, ai, tu tens o povo singelo. E o teu principal orgulho, é o teu belo festeiro. Tá tocando aí o grupo folclórico Almeida Garrete, vamos aproveitar pra falar da Casa da Vila da Feira, que tá com seus almoços, né? Todos os dias aqueles almoços de cardápio executivo, e ao domingo tem o tradicional cozido à portuguesa, não é isso, Simões? Exatamente, e a Casa da Vila da Feira não deixou servir o seu cozido à portuguesa, todos os domingos, ali na beira da piscina, diariamente servindo pratos executivos. O presidente Ernesto atendendo o associado e os amigos que o visitam à Casa da Vila da Feira. Um abraço pra ele e pra toda a diretoria da Casa da Vila da Feira, e aproveito e mando um abraço também especial lá para a Casa de Trás-Montes de Alto Gouro, para o Israel, para o Simão e a Fernandinha. Um beijo pra você, o Simão e a Fernandinha ligados no programa, o Antônio Marcos Gerraquel lá em Barbacena, a Dona Isabel lá do São Roque, em São Cristóvão. Tudo de bom pra vocês, ela que tá marcadinha pra ir a Portugal conosco. A Dona Isabel tá feliz da vida, Simões, não chega a hora, tô vendo a hora, tô torcendo pra chegar em Fátima e tal. Um beijo pra ela, João. Com certeza, pai. Olha, vamos ler aqui algumas mensagens dos nossos amigos do Facebook, um grande abraço pra todos. Daqui a pouquinho teremos notícias do futebol português, é claro, tem jogo hoje na televisão, a gente vai divulgar. Amanhã a gente ainda vai confirmar, mas vamos mandar logo agora, pai, pro Isidro Costa. Ótimo programa, muita saúde e paz a toda a família Simões. Semana que vem estaremos juntos, um abraço a todos. O Isidro que vai com a caravana, vai com a caravana, o nosso grande amigo Isidro. E um abraço pra ele, né, pai? E pra mãe, né? Pra Dona Estela, ligou pra nós, conversou conosco aqui, vai ter um maior papo com a tua mãe. Um beijo pra Dona Estela lá em Jacarepaguá. Mandar um abraço também pro Daniel Alves, hein, Viseu, que tá acompanhando o nosso programa, ouvinte assíduo. Um grande abraço pra você, Daniel. O Manuel Ribeiro, o Manuelzinho, a Prudência, boa tarde, família Simões. Estaremos em Passa 4. Júnior, quero ver você tocando aquela concertina, abraços. Um abraço pra você, Manuelzinho, pra Prudência. Eles que, eles gostam de dançar, né, pai? Exatamente, o negócio deles é dançar, né, e de terça, quarta e quinta, né, três dias, nunca aconteceu isso, né, Cláudio Santos fazendo bailo à noite para que as pessoas dançam à vontade na segunda-feira, a Selminha, com música internacional e brasileira. Vai ser uma semana maravilhosa, com missa no hotel, com queijos de vinhos, com bolos aniversariantes. Nós realmente preenchemos e fizemos uma programação maravilhosa. Ainda restam algumas vagas. Se você quiser ligar pra nós, poucas vagas. Também tem confirmada, pois o hotel, se tem apartamento, né, porque já, já, já não, já não tinha apartamento, mas a gente vai confirmar, né. Se você se interessar, liga pra nós, liga pra nós. Nunca é tarde, né, nunca é tarde, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã e a gente ainda tá numa situação boa no nosso país, a gente pode aproveitar bastante. Então, quer ir? Vá logo, não deixa pra ano que vem. Gente, vá, aproveite, ainda ontem tivemos gente marcando com a gente. Vá conosco ao sul do Brasil, não quer ficar aqui também na questão de carnaval, no carnaval. Também, se não tiver, ainda acho que vai ter gente na rua de qualquer jeito, então você quer sair um pouco disso aqui? Vamos para o sul do Brasil, tá? A gente, por exemplo, geralmente fecham ruas e você já não pode entrar e sair tranquilo. Não sabe se vai vir ou não vai vir gente de fora, vai ser aquela questão toda. Vamos fugir disso tudo. Vamos para o sul do Brasil. Nos exatos dias que seria ou será o carnaval no Rio de Janeiro, nós estaremos com o nosso grupinho indo pro sul do Brasil, super tranquilo, regiões muito bem cuidadas, regiões que sabem trabalhar, que sabem se cuidar. Então, vamos aproveitar bastante o sul do Brasil com a Simões Euroturno, é isso, pai? Exatamente. E as pessoas, com certeza, vão fazer essa viagem maravilhosa sul do Brasil, Serras Gaúchas, litoral catarinense, de 23 de fevereiro a 6 de março. Esse ano, nós aumentamos mais um dia, são 12 dias para fazer uma viagem mais calma, mais tranquila ainda e você fazer uma viagem fantástica. É isso que nós torcemos, para que você fique e faça uma viagem super fantástica. Olha, o Júlio, tu já falou nele, mas eu vou falar também porque ele manda mensagens super importantes, né? O doutor Rui de Carvalho, mandando-me diariamente mensagens super importantes, um abraço para ele, né? E muito obrigado, transmontando sete postadas, um homem, realmente um dos melhores advogados do Brasil, sem dúvida alguma. Então, é para o José Ribeiro e a Maria do Carro, que vão a Passa 4, o Newton e a dona Olga do bairro do Flamengo, que vão a Portugal. O Walter Fidalgo e a Fernanda, vão a Passa 4 e vão a Portugal, né? Eles que moram lá no Leme. O Pedro Lopes, você já falou, a Maria Helena. Um abraço para o Henrique Brits e para a dona Irene. Um beijo para a dona Irene, estou morrendo de saudades da dona Irene. Fica tranquila que nós vamos fazer uma viagem super gostosa. Manoel Soares, a dona Ruto, o Alcídio de Isabel, meu amigo, meu irmão José Antônio e a doutora Sheila. Zé, um abraço para você, meu filho. Um beijo para vocês, tudo de bom. O José Manuel Alves e a Maria Gonçalves Alves, vão a Passa 4. Um beijo para a doutora Alessandra. A jovem advogada Alessandra, se você precisa de serviços de advocacia, né? A jovem Alessandra está aí para atender você. Também para o William Vivas de Andrade e a Isaura, vão conosco a Passa 4. Luiz Carlos Lunes da Silva e a Sandrinha, na Praça da Bandeira. O Maurício e a Eliana em Copacabana. O ex-presidente da Vila da Feira Adão Ribeiro dos Santos. A dona Isabel, eu já falei, de São Cristóvão. A Lurdinha e o Antônio Ferreira em Copacabana. Beijo para elas. O Coutinho e a Madalena, nossa colega Madalena Coutinho. Você já falou no Comendador Afonso. Para a Rita Conto Camponês. A Alcílio Morgado da Casa de Viseu. O Ismael da Casa Trás-Montes. A nossa superfã, Fátima Cavalcante. Um abraço para ela. Tudo de bom. Também para você que está ligadinha em nosso programa. O nosso muito obrigado por estar na Metropolitana do Rei. Eu também quero mandar um alô aqui para o pessoal do Facebook que está acompanhando o nosso programa. O Carlos Eduardo Neves disse que Antônio Simões e Simões Júnior já tinham mandado mensagem essa semana para a gente. E disse assim, estamos felizes que a Odetinha agora é declarada venerável. Ontem, dia 25, no Vaticano, o Papa Francisco assinou o decreto tornando a Odete Vidal Cardoso, mais conhecida como Odetinha, a ser considerada veneranda. Se possível, anuncie isso no seu programa. É claro que a gente anuncia, né? Você já falou que ela nasceu ali em Botafogo, filha de portugueses, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, ficamos felizes com a notícia e vamos aí ver que é um processo, né? Mas ela já é considerada veneranda, então. Também um abraço para o Marcel Sangrema em Niterói que está acompanhando o nosso programa. O Graciano Coutinho. Como sempre, um programa imperdível que compartilho com orgulho. Um grande abraço. Lá em Fortaleza, né, Júnior? É, em Fortaleza, acompanhando o nosso programa. E vamos à próxima faixa musical. Vamos a uma música que tem uma letra muito, muito bonita. É com o Toy, tá? E vamos a essa música que o título já diz tudo. Sou Português com o Toy. Programa Portugal Canta Brasil, o melhor da música portuguesa. Eu vou cantar só português e até gritar só português e confirmar que tenho orgulho no meu país. Eu vou cantar só português e até gritar só português e acreditar que o nosso povo vai ser feliz. É o Vitano, meu sangue, afinal, sou filho de Portugal. Trago no peito o passado feliz do meu país. Já naveguei de Macau ao Brasil, aventuras mais de mil. Por todos os continentes passei e lá deixei. Marcas que a história não pode apagar. Uma cultura que alguns não sabem respeitar. Mas temos que preservar. Eu vou cantar só português e até gritar só português e confirmar que tenho orgulho no meu país. Eu vou cantar só português e até gritar só português e acreditar que o nosso povo vai ser feliz. Eu vou cantar só português e até gritar só português e acreditar que o nosso povo vai ser feliz. Trago no povo uma onda de fé, uma verdade que é, a solidariedade por quem não lhe está bem. Trago na terra a semente da paz, trago o amor que nos faz, ser esta gente humilde a sorrir, depois sentir. A união em defesa de nós, para respeitar a memória dos nossos avós, cantando numa só voz. Eu vou cantar só português e até gritar só português e confirmar que tenho orgulho no meu país. Eu vou cantar só português e até gritar só português e acreditar que o nosso povo vai ser feliz. Eu vou cantar só português e até gritar só português e até gritar só português e acreditar que o nosso povo vai ser feliz. Eu vou cantar só português e até gritar só português e acreditar que o nosso povo vai ser feliz. Ser feliz Eu vou cantar só português e acreditar que o nosso povo vai ser feliz. Eu vou cantar só português e acreditar que o nosso povo vai ser feliz. Eu vou cantar só português e acreditar que o nosso povo vai ser feliz. 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 Só que, infelizmente, nenhum canal confirmou que vai passar esses dois jogos, porque tem jogos de outros países da Europa e acho que eles vão preferir passar os outros jogos. Então, do futebol português, esse fim de semana, só hoje, o Belenenses contra o Benfica. um jogo legal às 17h30 na ESPN2. Pra amanhã quem quiser acompanhar vai ter um clássico do futebol inglês, que é o Chelsea, vai receber o Manchester United, Manchester United esse que conta com o internacional português o Cristiano Ronaldo, com o Bruno Fernandes, com o Dalot, que é um lateral também que é português, e aí vocês querendo torcer pelos portugueses também podem vir o Manchester United e Chelsea amanhã a 1h20 da tarde amanhã na ESPN Brasil pra quem quiser acompanhar amanhã e não ficar o domingo sem o futebol legal e sem ver portugueses em campo. Hoje tem Cristiano, o Bruno Fernandes e o Dalot e hoje tem o Benfica em campo. Senhor Simões, no Rio de Janeiro, 2h26, quase 27 minutos. Vamos então às nossas despedidas. Antes vou mandar um abraço especial para São Paulo capital, para o Ricardo Torres, que está ligadinho em nosso programa. Ricardo, um abraço, tudo de bom pra você. Para você, Geraldo, para você, Júnior, para os nossos ouvintes, com a graça e a proteção de Santa Maria Live, nós chegamos ao término de mais um programa Portugal Canta Brasil. Lembrando, vem aí o programa do Almir, o programa do maravilhoso Almir Napoleão em Ação, e você vai ficar ligado, com certeza, na Metropolitana para ouvir o Almir Napoleão. Foi um prazer enorme estar do nosso lado, prometendo voltar no próximo sábado, a uma hora da tarde, se Deus assine o seu interesse. Boa tarde, Rio. Boa tarde, Brasil. É, meus amigos e minhas amigas, vamos embora, vou dar vida a quem me deu vida, vamos chegar no final de mais um programa Portugal Canta Brasil. Quero agradecer a grande audiência do nosso programa, os nossos queridos ouvintes, o nosso muito, muito obrigado. Também aos nossos patrocinadores, essas marcas maravilhosas, que fazem parte aqui do Portugal Canta Brasil, o nosso muito, muito obrigado. Água Mineral Passa 4, Vira Serra, Parque Hotel, Recão das Hortências, Casa Coqueiro, Confeitaria Rita de Cássia, a Princesinha das Flores, Simões Eurotur, Viagens e Turismo, a essas empresas maravilhosas. E você que tem a sua empresa e quer divulgar aqui, entre em contato com o Portugal Canta Brasil, portugalkantabrasil, arroba gmail.com. Acessem o nosso site Portugal Canta Brasil, o nosso Facebook, Instagram, o nosso Twitter e o nosso canal no YouTube. Esse programa que vocês estão escutando estará disponível daqui a pouquinho, daqui a uns 20, 30 minutos, no nosso canal no YouTube, na íntegra. Mais uma vez, muito obrigado a você que está na escuta. Geraldo, muito obrigado pelo seu excelente trabalho, mais um sábado. Um beijo para o meu pai, a tua senhora e a minha mãe, Marilene. Boa tarde, para o Rodolfo, para o Amendoim, aqui minha esposa Carol, Dominique, a Cássia e a todos vocês queridos e queridas ouvintes, um beijo para vocês. Vocês que vão ao Passa 4 com a gente segunda, a gente se vê segunda-feira por uma semana maravilhosa. Sábado que vem, tem mais Portugal Canta Brasil, das 13h às 14h30, horário de Brasília, encontro marcado e um programa especial de mais um aniversário do programa Portugal Canta Brasil, que será comemorado, aliás, não comemoraremos com festa esse ano, os últimos dois anos, mas comemoraremos no nosso programa com uma seleção muito especial. Sou o Simões Júnior e esse foi o Melhor da Música Portuguesa, programa Portugal Canta Brasil. Eu, Beto Moura, estou na Rádio Metropolitana, todos os domingos, das 16h às 17h. Ouça e peça sua música favorita.